Olá, galera! Bom, bora lá pra mais um vídeo. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui embaixo, já deixa o seu like pra mim e vamos lá pro vídeo de hoje, tá? Então, hoje vai ser um vídeo cuidando aqui do apartamento, gente, que tá uma bagunça, ó. Tem pia, tem roupa pra guardar, quarto, as camas, não arrumei ainda, deixei tudo pra arrumar aqui no vídeo com vocês, tá bom? Então, já deixa o seu like aí e bora pro vídeo de hoje. Bom, vamos começar aqui pela louça, gente, pra mim poder arrumar o almoço pras crianças. Então, vamos lá. Bom, 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 galera, ó. Já lavei a louça. E já fiz o almoço, tá ali pro Alex, hora que ele chegar, ele almoçar. Agora eu vou mexer nessa suculenta aqui, gente, que eu tô achando que tá muito espremida aqui. Eu vou tirar ela daqui pra isso daqui, pra isso daqui poder crescer mais, espalhar, e eu vou plantar ela num vasinho. Eu vou usar essa terra aqui, ó. caindo aqui, ó, caindo aqui, ó, caindo aqui, ó, caindo aqui. Eu fiz isso aqui, ó, caindo 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 aqui. E eu fiz isso nessa também, tem papel aqui no fundo, ó, pra não escorrer terra. Tchau. Bom, gente, ó. E daí, caiu essas duas aqui, eu vou tentar fazer um berçário delas. Ó, elas estão perfeitas. Tá vendo? Agora eu vou aguar bastante essas daqui. E vou deixar, eu fico bastante, gente. Eu molho bastante vezes, bastante água, encharco mesmo. Porque ela vai ficar bastante tempo sem molhar. Então, depois de uma semana, eu molho de novo, tá? É assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer, tá bom? Agora vai sugar, eu vou enxergar mais umas duas... Eu vou molhar mais umas duas vezes, depois colocar a casca do ovo. Olha que linda molhada. Mãe. Oi. Você comprou esse que tá crescendo já, ó, na rua lá, você procurou ele? É. Já na rua. Aqui, ó. Essa daqui também, gente. Tchau. Gente, eu vou tirar essa plantinha aqui, ó. E vou plantar aqui junto pra ver se ela se desenvolve. Crude quebrou, gente, olha. Olha aqui, olha aí, ele quebrou assim, ó. O Alex colou pra mim, mas... Que dózinho. Gente, aqui nesse vazinho, eu vou fazer o berçário... Pra essas quatro folhinhas aqui que caíram. Essas maiores são dessa daqui, ó. E essas pequenininhas é daqui. E não pode molhar, tá, gente? É só colocar na terra e deixar na sombra. Não pode molhar porque não tem raiz. Se ficar molhando, ela vai apodrecer. É só deixar sobre a terra que ela... Assim que ela criar a raiz, aí vocês podem começar a molhar. E plantar no outro vaso quando tiver uma raiz bem grandinha, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, ó. Agora, não pode deixar no sol também, tá? Tem que deixar na sombra, onde pega claridade. Mas não sol direto. E não pode ficar molhando. Deixa assim que ela vai criar a raiz. Se criar, se der certo, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? E, ó. Assim que ficou o verdinho, ó. Vocês conseguem enxergar aqui no meio? Eu não sei o nome dessa plantinha, mas eu acho ela tão bonitinha. Agora, eu vou aguardar todas essas flores aqui, ó. Essa daqui é dinheirinha em penca. Aqui é 11 horas com dinheirinha em penca. E essa eu não sei o nome, gente. Mas vamos lá. Eu vou tirar essas partes feias aqui da 11 horas. Só isso. Ó. Vou aguardar mais uma vez. A mesma coisa eu faço com essas aqui. Eu lavo bastante. E elas pegam o sol da manhã. Elas amam. Ó. E eu fico bastante tempo sem molhar elas. O que é isso? Bom, gente, já molhei essas plantinhas daqui, só falta a do banheiro, o cacto grande, aqui ó, esse eu não vou molhar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, deixando escorrer pra mim colocar lá, ó, essas aqui eu fiz agora, essa aqui é minha mudinha de samambaia, tá desenvolvendo, gente. E essa daqui é a cara de cavalo, ó, e essa aqui é um outro tipo de samambaia, faz tempo que eu tenho ela, quando eu comprei eu mostrei pra vocês. Virei a câmera pra mostrar melhor pra vocês, ó, como que ficou, gente. Veja a hora desse vaso tá cheio, caindo. Olha essa que a gente plantou agora. Muito linda, gente, ela tá meio azul. Essa aqui era tão pequenininha. Olha uma gotinha de água, que lindo. A samambaia. A cara de cavalo. E a outra samambaia. E aqui estão meus mini cactos. Olha o tanto de espinho desse. Esse daqui era tão pequenininho, olha o tamanho que ele tá. E aqui é 11 horas, esse verdinho e o dinheirinho em penca. Olha como que tá diferente aqui e aqui. Mas são o mesmo, tá, gente? Esse daqui tá tão lindo. Vamos ver se essa aqui vai pegar, né? Acho, acredito que sim. Bom, é isso. Eu preciso lavar aqui, ó. Eu preciso lavar aqui. Onde tá sujo, ó. Onde fica. Só que olha lá embaixo. Eu preciso lavar, minha gente, porque tá cheio de terra. Só que vocês viram lá embaixo, que é no térreo. A mulher tá com o negócio aberto. Vou ter que esperar um pouco. Senão ela vai me xingar tudo, né, gente? A mancada. Eu jogar tudo terra lá no quintal dela, né? Mas fazer o quê? Quem mora em térreo, não tem o que fazer. Eu molho minhas plantas ali, eu não tiro. Quando chove também, eu não tiro. Fica ali. Então, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Mas como tá aberto, eu vou esperar um pouco, ver se ela fecha. Assim que ela fechar, eu lavo lá, gente. Porque tá, vocês viram, não tá sujo, né? Bom, agora eu vou tirar aquela roupa do varal. Vou ter que esvaziar a memória do celular, que tá... Tem quatro minutos pra eu me gravar aqui, mas eu vou esvaziar. E molhar as plantinhas do banheiro. Só que lá eu acho que eu molhei ontem. Então, eu não vou molhar hoje. E é isso, gente. Ai, eu sou tão apaixonada por plantas. Queria tanto voltar a morar em uma casa pra mim, ter um lugarzinho só pra elas. Ai, meu Deus. Falta molhar a samambaia. Essa samambaia tá linda, gente. Essa tá linda. Essa tá desenvolvendo bem. Ela gostou do lugar ali. Porque uma outra que eu tive, eu tive que dar pra minha avó. Porque ela não tava gostando do meu apartamento. E a minha jiboia também eu dei pra minha avó. Quando eu tava trabalhando. Agora eu tô com saudade dela. Mas deixa ela pra minha avó. Depois eu compro outra. Porque senão eu vou ficar cheia de planta aqui no apartamento. Mas é isso, gente. Agora eu vou lá estender a roupa enquanto as florzinhas secam aqui. Bom, galera. Nessa última viagem que eu e meu amor fez pro Paraná e pro Paraguai. Voltando no Paraguai. Numa... Na beira de estrada tinha um homem que vendia essa tábua de madeira. E peguei essa... Pegamos essa daqui, ó. Ela tem o formato de uma mão. Ó. Parece uma mão. E ela é bem grossa, gente. Olha isso. Tá? E foi 50 reais, gente. Muito barato. Porque é muito caro. Uma peça dessa, gente. É muito caro. E ele... Compramos essa pra gente. Aqui pro apartamento. Não podia ser muito grande, né? Porque é um apartamento. E pegamos uma bem grandona e bem pesada pra minha sogra. Pro meu sogro. A deles foi 70 reais. E é bem grande, gente. Muito grande. E ele recomendou toda vez que usar, lavar e finalizar com óleo de milho. Passar óleo de milho nela pra ela ficar brilhante e pra conservar a madeira. Então eu vou passar aqui e mostrar pra vocês. Passa pouquinho, tá? Vai formar aos poucos pra não encharcar. Passa. Gente, olha o brilho. Olha que linda que fica. Muito linda, né? Show de bola. Ó, eu vou deixar aqui na minha bancada. Porque eu vou usar de decoração também. Porque ela é muito linda, gente. E eu gosto dessas coisas rústicas. Esses tons de madeira, rosa. É as cores que eu estou usando, ó. Madeira. Tem uma outra aqui também. Só que essa, gente, o Aletis ganhou numa mudança. Eu vou passar óleo nela. Vamos ver se fica bom. Tá vendo? Essa é maior. Eu passo com papel, toalha. Só que quem tiver pincel é melhor. Quem tiver pincel é melhor. Porque não fica os pedacinhos. Olha como dá brilho. Olha o pouquinho que eu coloquei. Olha que lindo. Ficou linda, né, gente? Ó. Não sei se vocês vão ver aqui, ó. Dá pra ver. Esses pedacinhos de papel que ficam. Se você tem um pincel, eu vou comprar. Um. Você passa com o pincel que é melhor. Mas olha. Perfeita. E eu vou esperar escorrer bastante água aqui. Pra eu deixar em cima, assim, ó. Pra eu deixar em cima. Só que eu vou esperar água, ó. Senão, vai acabar estragando. Estragando. Deixar molhada, né? Então, é isso. Agora, vamos pra aquela roupa lá. A Samombaia, que linda. Então, ó. É óleo de milho, tá, galera? Não pode ser óleo de peroba. Porque senão, depois, ele dá gosto na carne. Tem que ser óleo de milho. Tá bom? Então, tirem um print aí. Tchau. 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 Bom, já limpei todo o apartamento, ó. Esse caizinho aqui. Deixa a cobertinha aí pra ela deitar. Agora, eu vou editar o vídeo. O computador já tá aqui. Ali tá a roupinha da Sky. E o varal que eu tenho que guardar no quartinho lá. Mas as crianças estão dormindo. Mas já tá tudo limpo. Aspirei aqui, como vocês viram. Cozinha também tá em ordem. Eu preciso colocar os tapetes. Ó, coloquei o tapete lá e uma garrafa. Aqui no quarto tá as roupas pra mim guardar. Vou guardar agora, mas não vou mostrar. E as crianças estão dormindo. E eu espirrei lisoforme no sofá, na cama, tá? Pra deixar cheirosinho e pra matar a bactéria. Os vírus, tá bom? Nunca tinha usado, mas tô gostando. E cheirinho é bem gostoso. E eu espirrei no sofá também, porque a escadinha é feita de xixi. E nada tirava o cheiro. Mas o lisoforme tirou, tá bom? Então, fica de dica aí pra vocês. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí. Já se inscreva aqui abaixo, tá bom? Fiquem por aí que vai ter mais dois vídeos pra vocês. E deixe seu comentário aqui também, tá bom? Então, um big beijo. E até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus.